E aí malta e bem vindos a mais um episódio de Sekiro. Deixem-me só confirmar que está tudo direitinho. Sim, ok. Ora muito bem. Eu não fiz farming. Muito farming. Eu meti o skill porque vai ser bom. E visto que tenho este aqui, assim que eles fiquem com poster break, eu consigo usar o salto e salto para trás deles. O que faz com que eu consiga usar isto. Que tem de ser backstab. Uma camada de fumo. De sangue. Mas é fumo, não é mesmo? Que me irá permitir sair dos olhos dos inimigos. O que me vai permitir fazer mais backstabs. O que quer dizer que eu vou ter de evoluir mais os meus ambulance. E para isso preciso de... Agora neste já não consigo. De três. E depois o que quer que seja isto aqui. E agora este aqui. Deixem-me ver. Living force. Imbuse the fire with the tool effect. Ok. Ok. Então eu consigo meter a minha espada em flu. Isto é fixe. Isto é agora. Este aqui. Este aqui não tem. Este aqui é o que tem mais técnicas. Não. Mas já. Bora lá continuar. Eu não sei muito bem por onde ir. Eu joguei poucas vezes o jogo. Logo. Eu não sei exatamente por onde ir. Ok. Ok. Kill them ambulance. E se este for o sítio que eu estou a pensar... Oh, come on. Oh. Ok. 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 Estava a ver que não. Ok. Pelo menos um já está. Oh. 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 Oh, meu Deus. Quase que... eu não me lembro deste sítio parece que há aqui uma passagem ok 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 o meu... o que? ok Oh! Ok. Bem, bora lá outra vez, para ali, para aquele zítio. Não há outra camada, ok. Será que há mais para este lado? Ok, há um íntimo. Boa, boa. É sempre bom ter íntimos. Ok, ok, ok. Pronto, nós fomos por ali, agora vamos para este lado. Pronto, está bem. Bem, aparentemente não há nada por aquele lado. Logo, vamos simplesmente voltar aqui em cima. E acho que acabamos. Simplesmente. Sim, ok. Ou pelo menos, há algum sítio que não saiba. Mas por enquanto acabamos este lado. É, bora aqui. O que é que estava amarelo? O importante, por favor. Ah, não. Espera aí. Eu recebi agora uma... Uma... Uma nova tool. Logo, primeiro vou... Vou aqui. Primeiro vou a este. A estética. E agora parece que temos ali um Merchant. Um... Um... Oh, vai. Um... 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 Porém, eu diria que um pode apenas voltar de ser expirado por uma vez, e se derrubar novamente, não vem de volta. Uh, claro. Enemies podem ser devido. Vamos fazer isto? Eu preciso de dinheiro. Ok. Eu tinha tempo. Vamos lá ver o que é que ele tem para dar. Oh, é este, galera. Ok. Ok, vamos lá vender. Este aqui eu não preciso. Estes aqui eu também não. Ok, já consigo comprar pelo menos isto. Isto e isto. Por que não? Vou comprar isto já. E todos que puder disto. E está. Ok, fixe. E agora vou ao outro. Porque tenho de falar com a Emma. Uau, este vídeo eu não fiz nada. Não fiz basicamente nada. Te voltei um gajo. Foi bom. Não foi muito difícil. Eu simplesmente tive de fazer parry. Porque o outro mundo vai gastar as coisas que estão novas. Não, não precisa så. Porque como se derrubar... Um... Esperamos lá. Por que ele ficou com o que ele o comenta. Negrar. Um... Um... É esse tipo... Ah, ok. Pronto. Agora deixe-me fazer o resto e tentar falar outra vez com ela que é para... Vamos dar outra flasca? Oh, por f***s sakes! Uh, não é aqui. É este lá. Ah, não é aqui. Ah, não é aqui. Ah, não é aqui. Ah, não é aqui. Desta vez vou dar a bebida a Emma. Por que não? Onde é que era a entrada? Bem... Eu entro aqui. Ah, não é aqui. Não é aqui. Ah, 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 não é aqui. Oh, eu acho que é assim que eu recebo uma terceira Resurrect. Eu acho que é isso. Ok. 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 Deixa eu só confirmar se... Ok. 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 Gan for shrine. Key. Ok. 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 Onde é que eu vi isto? Ok. 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 Será que é aquela porta? Vou tentar. Ok. 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 Deixe-me confirmar se eu tenho... Ok. Ok. Tenho que me esconder, tenho que me esconder, tenho que me esconder. Ok. 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 Sure. Oh... Ok, será que há alguma coisa para ali, para que ela? Não, mas há umas escadas, ok. Pois é malta, eu não sei se cheguei a dizer, mas os episódios vão ser... de 20 minutos agora, só mesmo porque eu quero jogar o jogo. E já sei onde estou. E ainda é muito cedo para estar aqui. O que é que ela está? Wow! Ah, manquei! Oh, elas não deixam caer nada. Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Eu não sei se o meu PC vai aguentar, porque eles são bastantes. Bora lá! Vai lá! Ele tirou a espada? Oh, meu Deus, eu já disse. Ok. 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 Assim que encontraram... Eles estavam todos aqui. Eu não sei porque eles estão todos aqui. Mas eles estavam todos aqui. Até encontrar outro... Outro idol. Para descansar. Vou continuar. E ali está ele. Mesmo à beira do boss. Há mais coisa lá para baixo, malta. Mas por agora... Deixem-me ver se consigo alguma coisa. Não. Não. E não. Logo vou descansar. E vou dar por terminado aqui, malta. Espero que tenham gostado. E como sempre, eu irei vos ver no próximo episódio. Tchau. Tchau.